Vai chegando ali Diogo Amaral Arma jogada, tem ele, o Diogo Amaral Vai pro domínio, ele vai ali Pra mais de quilômetro você curte aqui Na página Futebol Paulista Copa Secrete 2024 tem cruzamento Pode ser a chance Sem chance Olha só, depois da cobrança do Diogo Subiu Pra mandar lá pro canto esquerdo Do goleiro Chega de qualquer maneira A zaga do Atlético com o João Vitor pra cortar Lance perigoso, a bola ficou viva ali dentro da área E aí o time do Catanduba Insiste no ataque, boa jogada do Diogo Amaral Chegou na linha de fundo, cruzamento pra trás E desvio pra fora 4 minutos Vamos até, 4 minutos? Foi 5, 6, 7 É 45 o tempo normal 49, Marival Isso aí, dá bem Olha a chance do Catanduba, tem cruzamento, pode pintar o gol Pode pintar o gol, bola na trave Muito bem na jogada anterior Olha o Ramon, chega ali o Ramon Fez o toque por dentro A equipe do Catanduba Chegou, olha aí a equipe do Catanduba Tem a oportunidade, arriscou Pegou bonito Sai E o goleiro O goleiro Vinícius como um gato Dá um tapa na mão E agora Obrigado, viu galera Olha a chance do Catanduba Quem sabe agora Partiu ali o Diogo Amaral no cruzamento O toque por dentro Sai 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 Vamos lá We all got a vision You watch the story unfold One day at a time You're back up against the wall I'm still sitting here Okay, I'm still sitting top O time Já começa Vem pra cima O conjunto de bateria ali Deu certo Vai a Lin Põe velocidade Carregando a bola Pro setor de direita Foi a Lin Engatou aqui Tem oportunidade Pode pintar O Silvino Deixa ali a bola Vai de lado com o Lima Ele tenta O passe na esquerda Kevin Vai pra jogar individual Tenta levar pro Lucas O cruzamento A bola pega na zaga E o Catanduba Recupera essa poste E já sai bem To be what I'm destined to be This is your life This is your story This is your moment You gotta go for the glory You gotta take what's yours And never give Estou em cima do Carioca Kelly Key chegando com a gente aqui Será que é aquela cantora, Marivaldo? Me ajuda aí, pô Estou aqui no estádio Chuva Enquanto isso desce o Catanduba No toque por dentro Pode pintar o gol O toque Olha o cara Deixa cobrar Mas ele está deixando Bate pra cobrar Essa foi pro segundo Posse bola com curva Chega Tá mais aí A chegada do Catanduba Tá valendo O cruzamento Pode ser agora Tenta Tudo lá atrás Mais uma vez Tem Renan E aí abre Arma jogada Pelo setor de direita Aqui pro meio Tem o cabelo E agora tem falda Tem o cabelo Tem o cabelo E agora pode ser o contra-ataque da equipe do Catanduva. Adiantou ali, avança no campo de ataque, vem a equipe do Catanduva, pode pintar a oportunidade do primeiro gol. Deixou na cara, olha o Catanduva chegando, fez o corte, pode ser o momento do Catanduva do chute. Trabalha a equipe do Catanduva. Armou o jogador, olha só, para a ponta direita, tem a oportunidade, o cruzamento, o Catanduva vem chegando, o resvalor. Não estiver enganado e errado ao mesmo tempo foi o Guilherme. Empata o jogo que seria aqui, a vitória da equipe da portuguesa. Deixa escapulir agora, dois para a equipe do Catanduva, dois para a equipe da portuguesa. A gente ainda havia marcando um pouco mais essa saída de bola do Atlético Paranaense, depois o Atlético saiu um pouco mais, mas o Ramon foi muito feliz nesse cruzamento. Para essa equipe do Catanduva, para tentar, pelo menos, chegar ao gol de parte nesse finalzinho do primeiro tempo. Obedeceu a camisa 14 de Ocabaral. Saiu bem no giro, só que no passe saiu errado. Um abraço para a tia do Camisa 5 Esparta, Camila. Tia Camila, vamos nesse momento, oportunidade, olha o Catanduva. Driblou, fez o drible, tem oportunidade, pode bater dali. Domina no setor defensivo, vai trabalhando, vai administrando. Agora sim, um lançamento de longa profundidade. Vai chegando ali na oportunidade. Faz o giro, foi para cima, dominou, briga pela bola. Vai para a ponta. O Catanduva vem chegando. Volta mais atrás. E aí a marcação acirrada da equipe do Esparta, mas ele prefere arriscar. Aí o Carioca volta mais atrás, recomeçando no Sabuca. Versão de jogada, bola no lado direito. Chega por ali. O Diogo Amaral faz o passe pelo meio, tenta o trabalho ofensivo. Atenção, Vidal girou, bateu bonito lá atrás. Enquanto isso vem descendo o Catanduva pelo setor de esquerda. Armou a jogada, partiu ali. Tem o camisa número 9 aqui. Pode ter oportunidade de cantar do mundo. Bate, bate! Ele mandou para fora! Atenção, Vidal girou, bateu, 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 bateu Legenda por Sônia Ruberti